O que é essa? Agora, preciso de tempo, eu preciso de tempo, a gente está começando, um mandato ele tem 4 anos, eu só tenho nesse mandato pela frente 7 meses, 7 meses, mas eu preciso de mais tempo para fazer muito mais para o povo da barra, entendeu? Então, vamos lá, o que é que o Carlos Alexandre vai fazer de imediato? Iluminar Santa Rosa e ajeitar as vias de acesso da Santa Rosa. Agora, até junho do próximo ano, né? Se vocês assim quiserem que eu continue, né? Sendo prefeito aqui da Barra São Doutor. Já está prometido e o que eu prometo eu cumpro, eu cumpro. Vamos inaugurar a escola nova, vamos inaugurar um posto de saúde novo aqui com ambulância nova também para cá, vai ter que ter uma ambulância nova aqui para cá. E também nós vamos inaugurar uma creche para os filhos de vocês ficarem lá na creche o dia inteiro enquanto vocês trabalham, enquanto vocês fazem as coisas. Então é isso, de imediato nós vamos fazer isso. Com relação ao lixo, também eu vou já determinar Carlinhos Esteves. O Carlinhos Esteves, que é o responsável pela coleta de lixo, para a gente de imediato, de imediato fazer a coleta regularmente aqui do lixo na Santa Rosa. Então são três coisas que nós vamos de imediato fazer aqui para Santa Rosa. Coleta de lixo, coleta de lixo, iluminação pública e melhoria das vias de acesso à Santa Rosa. Ok? Então, o que é que eu quero pedir a vocês? Me ajudem a continuar governando a Barra de Santo Antônio. Porque tenho certeza que nós vamos realmente fazer o melhor. Com relação às casas, hoje nós temos 50 casas já com moradores. morando. Ok? É onde nós vamos colocar o kit de iluminação. O reator, o braço e a lâmpada dos postos. Agora, tem 49 casas que estão sendo concluídas. E tem, para o próximo ano, mais 150 casas. Já está aqui todo o projeto. Já foi aprovado pelo Ministério das Cidades, do Governo Federal. E nós vamos construir mais 150 casas, fora essas 99 que estão aí. Certo? Mas isso, a construção das 150 casas também será para o próximo ano, 2017. Ok? Então, recordando. Diga.